LUNSPACE Ela praticamente não é do Brasil Vamos fazer então como a sencela RUTINEIA Aplausos 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 Ela faz malas Sabbas Ele fala falha Espanhol Elas faz malos E ela tem todos os tempos E é isso? Gente, ela falou que está muito feliz no país de vocês E mandou um beijo para o bairro nobre É verdade que eu falo baixo em 35 idiomas Já viajei em vários países O último país agora que eu viajei foi... Qual o país? O último? O Brasil É tão longe que já é outra fonteira Ah, mas se dá um passaporte, velho, mano Passaporte, porque se você quer dois trens Uma deslotação, um, dois números E a seguinte, cara, é fuga Mas, o Britney, assim Você pode dar uma palhinha numa apresentação Por exemplo, você apresentou um show da Dami Conte Nos cassinos de Los Angeles Você pode mostrar para a gente em inglês Como é que você apresentou Dami Conte Lógica Cê pode mostrar para a gente em inglês E aí, gente Agora você pode dar uma palhinha em italiano Porque é uma palhinha em italiano Porque é uma palhinha em inglês E aí, gente Agora você pode dar uma palhinha em italiano Porque foi você que apresentou o show da Marcinha Lá na Itália E italiano, cê pode... Como é que foi o show que você apresenta? Foi legal Foi legal, agradeço Mostra aí, italiano, como é que é a apresentação Sobre a Rosinha Buonasera a todos Te voglio tanto bem a Marcinha de Milano Te vejo que cê no prato Ando no ano que eu Quando há de ser em Itália Marcinha Sente Virei em París E vocês Você apresentou Sprintela Mostra para a gente em francês Apresenta Sprintela Gente Você apresentou também a Silvete Monchila Lá é... É... Lá é... Na Espanha Na Espanha você apresentou a Silvete No Espanhol, como é que se apresenta a Silvete? O salão No Japão Você apresentou a Lá é que é bom? Gente, mas você fala japonês Não, eu falo chinês O japonês é... Mas eu falo chinês Eu falo chinês Lá é que é bom Tocca, ninguém quer Tocca lá Soda popó Né, não é bom? O salão Né, não é nada Vamos lá Não, não Vamos lá Você vai Né, não Basta popó Ai Ai, dona Britney Meu sonho vai ser apresentado por você Imagina eu assim Pronta para o sonho E aí, só naquele dia, vinha pra você e fala Ai, gente, pode realizar o meu sonho Vou ficar de costa quando a Sara fala que eu dou o meu filho E a gente tá vindo de Recife agora Ela, que é rapariga, e lá em Recife, com vocês Essa menina que come cuspuz, carne e selva, Michele Sônia É preciso Desculpa, acho que Ah, que legal, porque eu vou jogar o pneu no pneu Seu prazer é o alento Seu pra gente, esse chupa especial com essas andróginas Poli Pita, Poli Coach, Ícaro As meninas Ó, dá aplausos É muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito Faz aplausos Não queria dizer nada, mas é a menina Sareca É muito obrigado pela recepção de todos vocês É maravilhoso hoje a gente trazer o nosso trabalho de eugenia E ter essa aceitação e respeito do público Quando eu comecei, isso é em água, não é? A bicha era todo um braço na careta, tinha cabelo enganado E hoje eu acho que as pessoas conseguem entender o conceito do nosso trabalho Muito obrigado É maravilhoso receber esse carinho e esse calor de vocês É... Agradecer ao barco de vocês A CNM de novas real, o segundo completo A Auxário Azevedo, que fez a concepção do outro show E de ser dividido no palco com o Vitor Kadoste E com a Helena Borges É exemplo de aprendizagem De humildade e de união Obrigado, doutor. 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 E não é? Sintonize. A arte faz a mara, a gente faz a vida fazendo o que a gente ama, isso é melhor a corretora. Boa noite, gente. Eu também gostaria de agradecer a vocês, a gente sabe que gostaria de vocês para estar aqui com a gente. E vocês para a gente chorar igual a gente, muito obrigado. Então, vamos aplausos, vai lá alguém mais. Cânico Zinho e Helena. Olha, gente. Olha lá, Helena. Mentira, voltou para pegar uma unha ainda. Olha, gente. Segunda-feira é véspera de feriado. A Globo Space vai abrir a partir das 5 horas da tarde para gravar um clipe da Silvestre Montilha, que vai estar lançando uma música. A entrada está R$10,00. E você vai participar do clipe da Silvestre Montilha. Olha, o impresso está aqui e você compra com essa moira aqui, parece o Supra. Com a marca da Silvestre Montilha, tá? R$10,00, gente. Segunda-feira, 5 horas da tarde, aqui na Clipe de Peixe. Vai ser super legal andar na segunda clipe da Silvestre. Quero mandar um peixe também para os aniversariantes. Leone, cadê o Leone? Leone? Galera, o Leone? Olha, Carolina! E a mulher mesmo! Tá? Sabatão não! Aplausos, gente! um beijo da Carolina, quem é Suelen? Suelen dá pra ver o exaltador, gente. Boa, não? Olha só, Sapa Poço. Então, para a parada, para os peixes. Aplaudo para a Libertaria de Sobê. Suelen, eu beijo. E no dia 1 de dezembro, é sábado, Lorena Silva. Aqui na Blue Space. Amanhã tem mais aqui na nossa Blue Space. Um beijo a todos, um beijo também para os meus amigos que é sempre que estão aqui hoje. Um beijo para todos e curtirá. Blue Space.